Estou aqui no Empreende Monetize e esse evento está incrível. É uma ótima oportunidade para você que quer aprender mais, que é afiliado, conteúdo de qualidade e tudo o que você precisa saber do mercado. Quero parabenizar toda a equipe pela organização, a abordagem dos temas, a qualidade dos palestrantes que vieram, a profundidade, a didática, tudo está sendo conduzido de maneira muito, muito impressionante. E eu que estava querendo começar com o produto digital, vim sair daqui com uma ideia de fazer N outros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho